There's no escape, I can't play, I need a hit, never get me in You're dangerous, I'm lovin' it O nosso ritmo é esse aqui, ó Too high, can't come down Losing my hands in the ball and roll Too high, can't come down Let's see, yeah, it's all around Let's give a name, to give you all I took a step, my devil's heart Loaded, making over me DJ Gabriel Beats Por várias vezes tento te explicar Pra você não me escutar Agora é tarde pra você chorar Sua amiga ocupou sua vaga Se tu senta bem, ela senta mais Se tu mama bem, ela mama mais Sua amiga faz o que você não faz Se tu senta bem, ela senta mais Se tu mama bem, ela senta mais Sua amiga faz o que você não faz Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Senta com a tos amiga É bola com a tos amiga Desce com a tos amiga Shopping com a tos amiga Desce com a tos amiga Shopping com a tos amiga DJ Gabriel Beats